Tudo bem? Tá tudo bom? Eu vou ensinar pra vocês hoje o exercício que é maravilhoso, que é pra tirar essa uruca de dentro de você. O exercício é simples e você pode fazer na sua casa, no conforto do seu lar, você pode fazer aonde você desejar, mas o importante é que você faça e faça com uma certa regularidade, tá? Eu vou explicar direitinho como é que é. Vou pôr a câmera pra cá pra você me ver bem, tá me vendo? Então, ó, você vai colocar as suas mãozinhas aqui na perna e vai proclamar mesmo. Olha, se tiver alguém aqui dentro de mim, alguma energia, eu quero que saia, eu tô agora comigo e a mão na perna. E você vai fazendo isso. Conforme você vai ter na prática, você vai ver o quanto de coisa que tem acumulado dentro de você. Agora, olha só, é enlouquecedor. Por quê? Eu faço esses exercícios há mais de três anos, todos os dias. Todos os dias eu acordo, faço meus afazeres. Quando eu levo as crianças pra escola, que eu tô mais tranquila, geralmente até antes de ir pro centro, eu coloco a minha mão na perna e faço. Essa semana, deu-me a professora do quarto ano. Meu Deus do céu! Deu-me a professora do quarto ano, que falava que eu tinha muita dificuldade em matemática. E ela ainda tava presente na minha vida. Pessoal, a gente pensa que as coisas pequenas passam pela vida da gente sem causar marcas. Mas, às vezes, é essas situações que causam essas marcas de marca maior. É o professor que disse isso, é um ex, às vezes são os pais. O que que tá dentro de você? Coloca a mão na sua coxa, na perna, assim, sente e pergunta. O que tá dentro de mim? Você vai descobrir que dentro da gente parece o oceano, cheio de plástico, cheio de lixo. E vamos começar a limpar pra você ficar com você, forte. Tá bom? Um beijo!